só alegria amigos do canal hoje é que o silvão aqui o amigo aqui né é lembrando hoje a gente vai ter bastante aulas aqui de roseira goiaba matando saudade mesmo uva é e sempre lembrar os amigos aí que o silvio também faz serviço de jardinagem faz vamos ver assim uma assessoria consultoria como pode falar né então o pessoal que quiser a gente vai deixar o contato do silvio na descrição você pode entrar em contato com ele até ver o whatsapp ali poder mostrar suas plantas ele vai estar te ajudando te dando idéias e eu acho que fica uma coisa profissional então depois do vídeo vai na descrição e tiver alguma dúvida conversa com o silvio legal vamos pra aula aqui hoje tem muita coisa essa é uma abertura padrão mas a gente vai falar de vários assuntos aqui beleza vamos lá a comentar o pessoal fica perguntando hoje é legal que eu gosto assim olha eu gosto de estar filmando e alguém dando aula e eu fico ali mais tranquilo né senão fica difícil filmar e fazer aula é complicado viu vamos lá com você silvio então bom dia a todos eu sou amigo do toquinho então vim hoje fazer um vídeo pessoal quer saber com planta rosa no vaso porque tem muita gente que compra rosa né mas você comprando rosa cortada coloca dentro de casa você vê a planta a flor morrer né legal é ter a muda de rosa que você pode então aí é fazer um vídeo para plantar a rosa no vaso que você pode também levar a rosa para dentro de casa colocar o lugar que você quer né e não perde a muda a flor né então vem muita gente casa perguntando com o que eu faço né então hoje queria dar umas dicas também quando você vai plantar rosa no vaso né e quando comprar muda também tem uns detalhes também tá é isso aí eu vou fazer aqui gente eu com a gente eu toquinho foi procurar rosa por aqui perto não tinha coisa ainda não tinha coisa muito boa sabe mas consegui fazer umas muda aqui para mostrar as coisas que é importante na muda quando você pega uma mão de rosa você olha a primeira coisa ela é flor né foi bonita cor né só tem uns detalhes quando você escolhe a rosa é enxertada então acontece aqui a muda né aqui é um enxerto planta um cavalo e depois o pessoal coloca uma gema enxerto de borbulha né então se a pessoa percebe seguinte ó tá vendo o galho do enxerto que ele podou e começa a espodrecer tá vendo qualquer muda você vai pegar você vai reparar isso aqui outra aqui também mostrar uma rosa vermelha né tá vendo outra tinha um portão enxerto colocou uma borbulha e deixou o galinho então é isso aqui começa a apodrecer e quando chove começa a entrar a doença aqui dentro aí a muda não dura muito né então o segredo vai falar fazer o seguinte você compra a muda primeira coisa faz compra a muda e tem que tirar esse esse cavalo né que restou também tá podre tá seca né então o seguinte se pega a tesoura a tesoura também tem detalhe também viu tá vendo a tesoura aqui essa parte chama-se garra onde segura esse lugar e esse aqui a faca onde corta né então que você for cortar um ramo sempre pensa o seguinte a parte aqui tem que ser embaixo então você vai aqui ó aqui tá vendo e encaixa aqui corta se você fazer contrário acontece o seguinte se esmaga esmaga embaixo fica em cima e fica a restante da planta então sempre assim pega o alicate sim a faca por baixo tá vendo aí corta aí corta aí tá vendo vou fazer outra outra aqui também ó ó essa parte corta embaixo ó ó tá vendo aí acontece aqui deixa assim vai pegar chuva vai entrar doença aqui né que que a gente faz antes antigamente eu usava é tinta tinta parede né é cada borda lesão pastinha né só que agora descobri uma coisa melhor ainda que é só aqui ó é silicone silicone qualquer marca isso qualquer marca né portanto só que ele é que é a tóxico antifungo e quando você coloca na no corte ele tampa não entra água e no final começa a quando cicatrizar ela solta sozinho né então você pega no corte aqui pega assim um pouquinho de cola aqui ó tá vendo pouquinho passa aqui ó e aí pronto aí tô fazendo outra também aqui pega o colinho aqui ó e passa aqui ó tá vendo e isso já acaba com a doença aí a sua planta dura mais pode ver que muita planta quem comprou muda de rosa e plantou normalmente dura um ano por aí morre porque entra doença aqui começa a morrer da raiz né então quando você vai comprar uma muda de rosa importante é a variedade da rosa você é uma cor diferente que você entende né então se eu colar uma criança aquela aranha né você tem branco vermelho se escolher para só que só que tem uns detalhes né você fica tem que ver a muda no geral essa muda aqui tem um galho bonito só que no meio aqui é devendo um de um galho meio assim confuso chegar isso aqui não vai dar flor aqui né então certo mesmo você cortar que nem falei pra você a faca sempre abaixo esse corte meio de ganou ativou não tá olha tira porque essa energia que via vim pra cá vem pra segundo esse galho aqui vai crescer bastante você escolheu um galho mais bonito mas bonito tá vendo aqui também tem um detalhe também caiu a flor ficou pretinho tira fora tira fora tira fora tá aí aqui também tirou tira fora é isso aí quando você comprar a muda não fica no detalhe só da flor na planta em geral para ensinar como plantar a rosa no vaso no vaso que não tem muita dúvida né é uma coisa simples só um detalhe que vou passar por vocês né então quando você vai plantar em vaso não precisa plantar em vaso muito grande tá que a raiz da rosa demora bastante para crescer né então você pode comprar uma muda assim ó só que desse tamanho você compra um vazio aqui num que uns dois três litros de terra né aqui um vaso assim um detalhe desse vaso seguinte como as pessoas de hoje em dia não tem tempo mais para regar uma roseira ou orquídea né então acho que eu faço um vaso que não tenha furo não tenha furo né só que o furo que eu faço não é aqui dentro é do lado é meço mais ou menos dois dedos eu faço pega um sabe aquele cano de varão de cortina de ferro né se esquenta no fogo e faz o furo aqui ó faço três furos né tá vendo essa aqui vai ajudar ficar uma camada de água que antigamente o pessoal usava aquele pratinho de plantas né só que hoje não pode por causa da dengue né então eu faço assim ó tá vendo e virou ao contrário sem furo embaixo né sem furo tá vendo aí que eu uso para drenar se não fica muita terra aqui né então eu sempre penso em usar uma coisa que é de modo sustentável né coisa o pessoal joga fora e dá para aproveitar né então eu uso essa aqui ó não sei já viu o isopor você pega na por aí é lixo né o lixo que o pessoal joga fora isso aqui para mim tem utilidade né eu pego esse isopor pico tudo né aí fica assim ó tá vendo também ainda tá pedacinho do isopor aí colocou aqui dentro ó ao voltu do o outro do fuque fiz tá vendo Então, essa aqui é uma camada de drenagem Que funciona para escorrer a água E também fica muito pesado Porque às vezes você coloca telha, fica pesado demais Essa aqui fica levinha Vou colocar a terra, né? Fica muito pesado, né? Agila expandida, né? Isso aqui é neutro também Não dá, não é muito pH nem nada, né? Então, agora a terra é a seguinte Até que tem que ser uma terra bem fofinha Bem assim, com matéria orgânica Por aí vem de uma terra aqui Aquela terra preta, mas é assim, né? Quer ver? Terra preta é muito argilosa Ó, muito argilosa a terra Você coloca no vaso Que começa, conforme você vai regando Vai afundando Fica compactado Aí a raiz da rosa Não desenvolve Aí não cresce, né? Então Eu faço o seguinte A medida de terra Terra preta, né? Se comprar por aí Eu coloco Uma parte de terra E outra parte isso aqui, ó É serragem É serragem, folha Isso aqui é Esse terro de cavalo Que tem muito capim Matéria orgânica Então isso aqui Dá uma areação Na 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 terra E no vaso Aí Aí fica mais A Incentiva a planta Dar mais raiz Aí coloca No vaso Melhora bem a terra E também tem Quando é matéria orgânica Tem micro-organismo dentro, né? Então ajuda a plantar Isso foi melhor, né? Então Isso aqui Coloca um pouquinho de nada Também Num vaso assim Coloca uma colher de sopa De Serro de galinha Eu só uso É Adubo orgânico Que o rosa Não gosta muito Daquele Químico, né? P.K. Ali queima a raiz, né? Então usa mais O Ser galinha O fran de osso O tor de mamona Tá? Aí Você mistura aqui, né? Eu fiz aqui Já fiz aqui Misturei Já as duas partes Olha Deixa eu vir aqui pra ver Aí fica uma terra bem Aqui, ó Fica a terra bem Ó Bem areada, né? Não fica tão compactado, né? Tá certo? Aí que eu faço Coloca um pouquinho Da terra aqui No fundo, né? No fundo Aqui, ó O vaso, né? Aí pega a muda Esse é o muda Da rosa, tá vendo? Aí que eu faço Primeiro corta um fundo Aqui, num fundo Pra ele Mas não vai colocar Inteiro assim Coloca Corta aqui embaixo, né? Torrão tem que ser Deixar inteiro, né? Senão desmonta, né? Tem torrão Ver se tá muito mole, né? Tá vendo? Tira o primeiro embaixo Disco, né? Aí coloca aqui Dentro do vaso Aí Aí aqui A gente corta aqui Pra Manter o Agora Compreta A terra, né? Tá vendo? Dá uma apertadinha Pra Firmar bem a muda, né? Pois é, né? Silvio O ideal Pela Pelo sol mesmo É Pelo negócio Sol, viu? Quanto Sobra Difícil Dar Flor, né? Então Coloca Essa terra Bem arejada Bem Arejada, né? Aí o detalhe É o seguinte Você coloca No sol Vai esquentar Aqui, né? Esquentar o vaso A terra Também Aí acontece Vai ficar muito seco Vai virar um tijolo Se A terra Aqui, né? Então A gente faz o que? Coloca uma Cobertura morta Eu uso palha Essa palha aqui Feno, né? Chama feno Tá vendo? Essa aqui Quem vai Querer usar, né? Pode usar folha Também, né? Mas quem tiver oportunidade Vai na feira Barrada de feira Aquelas Barraca que vende Melancia Abacaxi Melão Tem umas caixas Eles usam aqui Pra não amassar fruta, né? Transportar Isso aqui Tem que jogar fora Mas o que é Muito bom, viu? A palha É bom pra Proteger do sol Do sol Que Muito forte aqui Também Pra Manter a umidade Porque Sabe que Hoje em dia Pessoal Trabalha muito, né? Só o dia que dá pra Cuidar mesmo Você sabe Domingo, né? Então Se você fazer assim Com Com Furinho aqui Que segura a água Dá pra aguentar Até a fim da semana Então Coloca Colocando a terra Depois Aqui Você coloca Em cima A palha Pega a palha Assim Coloca em cima Essa palha Depois Com o tempo Ela vai ficando Adubo também Sabe? A escola Pra Proteger Do sol E dentro Do vaso Tem micro Organismo, né? Que eles não gostam Muito de Sol muito quente, né? Olha Uma Boa camada, tá? Olha Legal, gente Olha Tá vendo? Aí Depois Põe no lugar Que bate Batendo sol Bastante sol E Sempre também Plantou Rega Pra quê? Pra Saquinho Pra terra Do saquinho Casar Com a terra Do vaso Então Sempre plantar Qualquer planta Num vaso Ou no chão Rega, tá? Rega Pra Casar Com a terra, né? Aqui Uma Uma rosa vermelha Acabou a flor Sabe? Não pode deixar A flor aqui Ela vai formar Tipo um fruto Esse fruto Aqui Esse fruto Que ficar Ele para Com a planta De dar flor Que a energia Vai tudo No fruto Então Acabou a flor Você tem que tirar Acabou de se replantar Uma rosa Tá vendo? Tem uma flor bonita, né? Um bonito Tal, né? Esse outro também Outra muda Também Acabando a flor, né? Então E aqui Uma rosa Que já acabou, né? Acabou Então Você não pode deixar A rosa Aqui no pé Que ela vai formar Um fruto Esse fruto Vai puxar Toda a ser Energia Pra cair E aí Para de A flor Então Eu conselho a vocês Acabou a flor Corta Mas onde você Vai podar, né? Pra Nascer Outra rosa Outro Botão de rosa Então é o seguinte Você pode perceber Que a rosa Depois da rosa Dá uma folha De três Uma folha Composta, né? Com três folhas Né? Então se conta Essa aqui A segunda É com cinco, né? E a terceira Também com cinco O que eu faço? Conta uma Duas Três E poda nessa aqui Nessa aqui Pra dar um Debaixo da folha Tem um brotinho Tem tipo Dar essa aqui Pra dar outra flor, né? Se você deixar muito assim Podão Muito em cima Vai crescer 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 No final Dá uma flor Pequenininha Assim Roubou muita energia Então Precisa tanto assim Então você pega assim Ó Deu uma folha Três Cinco Cinco Aí corta aqui Nessa aqui Bem assim na base Aqui Lembrando que a faca Sempre pro baixo Viu? Ó Deixa um espacinho Da base, né? Isso Aqui vai nascer Um brotinho Novo E da flor Sempre assim Vai tirando Aí em julho Em agosto Aí você pode Aqui embaixo, tá? Normalmente Que mês Assim que Então Eu O pessoal fala Que é dia Vinte e cinco De julho Junho, né? Dia de São João, né? Pode ser Depende do lugar, né? Pra mim Rosa No Brasil Como o clima Do São Paulo Por exemplo Não tem muita Diferenciação, né? Então eu posso Quando tiver muito grande Sim Vai numa casa Muito A rosa Muito velha Eu posso Baixinho Quanto mais baixo Estiver Melhor Porque Se você Colocar Poder muito alto Começa a crescer 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 Dá uma flor Pequena Fica legal Sempre Poder embaixo Tá? Legal Então Deixa o seu contato Aí Se o pessoal Se tiver dúvida Deixa o comentário É Qualquer dúvida Pode entrar em contato Comigo Lá no Face Tem o Paco O Pacito Tá? Se vê lá Qualquer dúvida Se tiver Uma assessoria Tá? Se quiser me chamar Contratar Também Mexendo Jardinho No Orquídea Tô aí Viu? Eu Poto também O pó Do Videira Árvore Frutifra Né? Do consultoria Também Se quiser Pode procurar Eu Tá? Ou procuro Toquinho Ou Toquinho Me indica Também Tá? Tá joia? É aí